Geração 80, Domingo, esse dia bonito, dá pra perdoar, Antônio Marcos. Eu compreendi que é inútil negar ao tentar, esquecer você. E dessa vez eu assumo que ainda você dorme, porque apesar da distância do tempo ou de outras pessoas, A tua imagem me segue, persegue, me manda, desmanga, é dona de mim, de mim. Eu compreendi que meus erros de ontem, fizeram-me se mudar. Não vou dizer que são águas passadas, pra você entender. Mas se você for olhar os meus erros, com muito carinho, Você vai ver, eles são tão pequenos, dá pra perdoar, dá pra perdoar. A quem nunca, apesar dos seus erros, deixou de te amar, dá pra perdoar. Dá pra perdoar, a quem nunca, apesar dos seus erros, deixou de te amar. Eu compreendi que são águas passadas, pra perdoar. Eu compreendi que é inútil negar, mas nunca, não esqueci o prazer. E dessa vez eu assumo que ainda você me lembre. Porque apesar da distância do tempo ou de outras pessoas, A tua imagem me segue, persegue, me manda, desmanga, é dona de mim, de mim. Eu compreendi que meus erros de ontem, fizeram-me se mudar. Não vou dizer que são águas passadas, pra você voltar. Mas se você for olhar os meus erros, com muito carinho, Você vai ver, eles são tão pequenos. Dá pra perdoar, dá pra perdoar, dá pra perdoar. Dá pra perdoar. Perdoar, dá pra perdoar, dá pra perdoar. Pra quem nunca, apesar dos seus erros.